Olá, bom dia. Brasil recebe mais 3 milhões de doses da vacina Janssen doadas pelos Estados Unidos. Na economia, ministro Paulo Guedes fala sobre a prorrogação do auxílio emergencial. E vamos mostrar ainda os detalhes da visita do presidente Jair Bolsonaro ao Rio Grande do Norte. Quinta-feira, 24 de junho de 2021, o Brasil em Dia está começando. Agora em Brasília são 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pela TV Brasil e redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje no Rio Grande do Norte da cerimônia de assinatura de ordem de serviço para início das obras do ramal Apodi. A construção integra o eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. A repórter Ana Luíza Prazer está no município de Pau dos Ferros, a 390 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, e traz mais informações para a gente. Né, Ana? Bom dia. Oi, Dani. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a TV Brasil. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro participa daqui um pouquinho dessa cerimônia que vai dar início à construção do ramal do Apodi. Depois de pronto, o ramal do Apodi vai levar a água do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco a 54 municípios do estado do Ceará, Pernambuco e também Rio Grande do Norte, beneficiando cerca de 750 mil pessoas que hoje convivem com a insegurança hídrica. Dani, hoje também o presidente faz uma visita técnica à barragem de Oticica, no município de Jucrutu, e anuncia a liberação de 38 milhões de reais para terminar a obra. A repórter Cláudia Boiunga visitou o reassentamento urbano Barra de Santana, que faz parte do complexo da barragem de Oticica. Vamos ver na reportagem. Um novo povoado construído para abrigar os cerca de mil habitantes, que vão ter que se mudar quando essa mega construção estiver pronta e um pedaço da região for alagada. Eusimar e a família esperam morar na Casa Nova em breve. Ele é membro da Comissão dos Atingidos e Atingidas pelo complexo Barragem Oticica e diz que não foi fácil deixar o lugar onde nasceu para trás. Como teve várias reuniões e a gente participando, nós via que existia outros municípios que necessitavam dessa água. Todo mundo quer vir para Nova Barra de Santana. É um sonho que nós estamos esperando que seja o mais rápido possível realizado. Só falta esse pequeno trecho para que a obra seja finalizada. Quando a barragem estiver concluída, toda essa área vai ficar debaixo d'água. No total, serão 600 milhões de metros cúbicos, o equivalente a 240 mil piscinas olímpicas. Água que vem do Rio Piranhas e, no futuro, do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. O reservatório estratégico vai beneficiar diretamente 330 mil pessoas nas regiões do Ceridó, do Vale do Açú e na parte central do Rio Grande do Norte. Agora a gente fala de economia. O ministro Paulo Guedes afirmou nesta quarta-feira que o Brasil está se recuperando em V. Esse é um termo usado por economistas para falar da retomada intensa depois de uma queda econômica. Segundo Guedes, isso se deve graças às medidas tomadas pelo governo para combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus. A declaração foi feita num bate-papo virtual com integrantes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. O ministro também comentou sobre a prorrogação do auxílio emergencial previsto para ser encerrado em julho. Vamos ver. Nós renovamos o bem, renovamos também o auxílio emergencial. Isso vai até 31 de julho e agora o presidente deve anunciar, talvez ainda nesta semana, mais três meses de auxílio emergencial. A democracia brasileira está vencendo todos os desafios. Vacinação. Mais dois grupos foram incluídos nas prioridades da vacinação contra a Covid-19. São eles os trabalhadores de transporte coletivo e os professores de ensino superior. E para atendê-los, o Ministério da Saúde disponibiliza mais 7 milhões de doses. Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso de passageiros foram incluídos na campanha de vacinação contra a Covid-19. A notícia chegou em boa hora para Ivanildo, motorista de ônibus há 13 anos. Ele conta que tem trabalhado apreensivo na pandemia e não vê a hora de se vacinar. Vai dar para trabalhar com mais tranquilidade e com esperança de voltar para a família, com saúde. Dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos mostram que só no setor são quase 406 mil trabalhadores que agora podem se imunizar contra a Covid-19 no país. Além dos trabalhadores do transporte coletivo, os trabalhadores de educação do ensino superior também passaram a fazer parte dos grupos prioritários da vacinação. E os deixa um pouco mais tranquilos de saber que estamos bem próximos de retomar nossas atividades presenciais e agora de uma forma mais segura. Segundo o Ministério da Saúde, só nesta quarta-feira e quinta-feira desta semana, sete milhões de doses de vacina serão enviadas para os estados e para o Distrito Federal. Olha, amanhã o Brasil vai receber mais três milhões de doses da vacina da Janssen doadas pelo governo dos Estados Unidos. A informação foi confirmada na noite de ontem pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Aqui eu já agradeço ao governo americano, ao nosso secretário de Negócio de Saúde, Javier Becerra, com quem me reuni, o trabalho do nosso Ministério de Relações Exteriores, o embaixador Todd Chapman, por ter essas doses que são úteis e fundamentais no enfrentamento da pandemia da Covid-19. No Brasil, a vacina Janssen, a vacina que tem a vantagem de ser uma dose única, então são três milhões de brasileiros que serão imunizados a mais e isso é importante nesse momento. Momento Saúde Agora vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 no país. Os números aparecem aqui no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu para todo o país 128 milhões, 2 mil, 284 doses. As doses aplicadas aos brasileiros somam 91 milhões, 593 mil, 968. As pessoas que tomaram uma dose da vacina já são 67 milhões, 5 mil e 97. E as pessoas que tomaram as duas doses já são 24 milhões, 588 mil, 871. E ainda sobre vacinas, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, falou na noite de ontem sobre a investigação do Ministério Público Federal de possíveis irregularidades na compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. Ele negou qualquer irregularidade nesse processo. Quero dizer três coisas importantes. Não houve favorecimento a ninguém. E esta é a prática desse governo. Não favorecer ninguém. Segundo, não houve sobrepreço. Tem gente que não sabe fazer conta. Terceiro, não houve compra alguma. Não há um centavo de dinheiro público que tenha sido dispendido pelo Caixa do Tesouro Nacional ou pelo Ministério da Saúde. O novo ministro do Meio Ambiente é Joaquim Álvaro Pereira Leite. A nomeação publicada ontem em edição extra do Diário Oficial da União. O novo ministro tem mestrado pelo INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo, e atuava como secretário da Amazônia e Serviços Ambientais, área ligada ao ministério. Segundo o ex-ministro Ricardo Salles, a mudança ocorreu para a pasta se ajustar melhor à agenda internacional. Salles ainda fez um balanço dos dois anos e meio que ficou no governo. Orientação essa que foi, equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente, cuidado com todos os aspectos daquele ministério, ao mesmo tempo respeito também ao setor privado, ao agronegócio, ao produtor rural brasileiro, aos empresários de todos os setores, mineral, de mineração, imobiliário, setor industrial. A necessidade do Brasil ter as suas obras de infraestrutura, a necessidade do Brasil continuar sendo um grande líder do agronegócio. O Brasil tem fronteiras terrestres e marítimas extensas e as forças policiais buscam integração para combater o crime organizado nessas regiões. Para discutir o assunto, o governo federal realizou nesta quarta-feira o fórum com secretários de segurança pública e justiça de 15 estados. O presidente Jair Bolsonaro também participou do encontro. A ideia do encontro é integrar ainda mais as forças de segurança federais, estaduais e municipais no combate às drogas e ao crime organizado, já que o Brasil tem limites terrestres com nove países da América do Sul, com uma extensão de quase 17 mil quilômetros e uma fronteira marítima de cerca de 7.500 quilômetros. O Ministério da Justiça e Segurança Pública está combatendo fortemente o narcotráfico e demais ilícitos na fronteira. São ações baseadas na integração das forças de segurança, em operações coordenadas e com foco na descapitalização do crime. E os resultados alcançados são expressivos e demonstram a eficiência do trabalho que está sendo realizado. No ano passado, o governo federal apreendeu nessas regiões fronteiriças mais de 3 bilhões de reais em mercadorias. Para as ações na área, o Brasil trabalha dentro do programa de proteção integrada de fronteiras do governo federal. Isso permite a realização de operações integradas, com destaque para as operações Ágata, do Ministério da Defesa, Horus Vigia, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Fronteira Blindada e Escudo, da Receita Federal. E a união entre quatro ministérios vai promover a igualdade racial no país. Entre as ações estão políticas de enfrentamento ao preconceito étnico-racial, como a capacitação de profissionais da educação, da saúde e do sistema penitenciário. Promover a igualdade de direitos entre a população negra, albina, indígenas e outras comunidades tradicionais, a maioria em situação de vulnerabilidade social e também garantir saúde, educação, segurança, respeito e inclusão. Quatro ministérios se uniram para fortalecer o programa federal de combate ao racismo e à discriminação. ensinar as nossas crianças a colocarem o racismo no lugar onde ele deve estar, que é na lata do lixo. Pela ampliação do acesso das populações e dos irmãos que foram, ao longo do tempo, negligenciados pelo Estado brasileiro. Que nome a gente dar a dor de um menino negro que chega no colo do professor quantas vezes em sala de aula e abraça o professor e fala, eu não quero essa cor, estão rindo de mim. Me dá um nome para essa dor. Se não for racismo, me dê um sinônimo. São acordos para reduzir a desigualdade racial no país. O MEC, por exemplo, vai incluir no currículo do ensino fundamental ações de conscientização com o tema História e Cultura Afro-Brasileira. Cinco mil professores serão capacitados no tema. Já o Sistema Único de Segurança será treinado para promover a igualdade étnico-racial. O ministro da Justiça ainda vai levar esse projeto para dentro do sistema prisional brasileiro. Formação de profissionais para enfrentar esse tema de frente, de uma forma séria e como ele é. A Receita Federal já liberou a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2021. Estão incluídos contribuintes com prioridade e quem entregou a declaração até 21 de março. A consulta pode ser feita na página da Receita na internet, gov.br barra Receita Federal. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.